é mais um vídeo só começando aqui rapaziada Oi pai gente não vai gravar nosso blog na madruga para vocês e eu tô lascado porque o inteligente aqui só tá com uma roupa então só tem um short essa blusa e uma camiseta e agora vamos as compras né tem uma lista de coisas para comprar e eu tô com medo de esquecer algumas mas vem comigo não se esqueça de se inscrever no canal deixar seu like não seguir todas as minhas redes sociais e é isso e bora comigo para o blog então vambora rapaziada gente a trilha sonora vai ser o roco do carro e eu cantando que eu só preciso de um dinheiro para comprar um metro o leitinho das crianças é isso gente vambora tô aqui no farolzinho farol nunca vambora tô um bom tempo parado ó só vou falar farol verde verdezinho vambora e bora que o mercado ele pertinho de casa gente então tipo é uns 5 6 minutinhos e hoje não tá trânsito sabadão então vambora vambora meus amigos do Tik Tok só que a primeira segunda para baixo mas hora tem será que tu mexe o pé e quando passar para a quarta vixi fugar nos gambé e lá da primeira segunda para cima mas só na terceira que tu mete o pé vocês nem tô enxergando eu só eu cantando que o homem é uma lenda tá ligado agora rapaziada é uma lenda o moleque é uma lenda a gente na moral que frio meus amigos vambora e pronto gente já cheguei no mercado falei para vocês que era rapidinho então vamos para as compras e hoje eu tô carreira só de fazer compra aqui sinistro olha tem algum bagulho aí no chão eu vou ver aqui gente vocês veem a lista que a cara me passou vocês ficam maluco não é uma lista gigante pesca lista de coisa gente gente vou deixar a lista aí para vocês verem o quanto de coisa que é que pelo amor de Deus muita coisa para mim tá aqui comprando sozinho eu tô perdido 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 gente não gravei muito mas já voltei para o carro gravei esse pedacinho que é muita pressão vir sozinho comprar as coisas somente quando ia para a Carla assim que eu tenho medo de errar então gravei só um pedacinho agora eu vou para casa e lá eu mostro com vocês as coisas que a gente comprou porque hoje tem noitezinha do cinema para o noite do hambúrguer tudo junto prontinho gente cheguei me higienizei tô com meu pandinho sou pandinha do papai sou pandinha mais lindo do meu pai coisa gostosa da minha vida gente e a Carla tomando banho espera a Carla descer mostrar para vocês que a gente pegou e a gente da início da noite do hambúrguer gente deixa eu falar para vocês no meio de tudo isso o que tá acontecendo gente o Maicon que é o gatinho ele tinha sumido mas acabou de achar ele na casa do lado aqui aí a gente foi atrás da dona agora não vai vir aí para abrir gente tá sumido tem dois dias a gente gente procurando procurando e acabou de achar ele esse dia a gente escutou um minhado só que a gente não era ele que ele é muito escandaloso aí hoje a gente veio de gritar no portão na hora que gritou Maicon Maicon e começou a gritar infinito então ele se prendeu na casa da vizinha que não tem como ele voltar aí a moça que é vizinho aqui do lado falou que sabe onde a mulher mora e tá indo lá buscar ela só para abrir a porta para trazer o Maicon devagar bumbu gente eu não mostrei para vocês mas a gente pegou essas coisinhas que estavam faltando as pequenas coisinhas usou o vinho aqui tá lá e esses aqui é para nossa noitezinha do hambúrguer amigos nós vamos amassar gente agora vou fazer aqui ó hambúrguinhos e depois pipoca 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 vambora aí gente no meu jogo não tem ferido por cima que tá bom deixar fritadinho tá porra depois que eu estou e o meu bro tá porra depois e e e e e Tchau. Gente, meu celular Gente, meu celular descarregou E depois que a gente jantou A Carla subiu isso Eu fiz pipoca, tá ali esfriando Eu fiz pipoca, tá ali já ficando frio E o Luca tá mamando agora Ele vai tirar um cochilo Nove graus Nove graus abaixo da terra Então tá frio O chão tá muito gelado Gostou? E é isso, gente Eu não gravei o restante dos anos Você nem gravou o gato, né? Não, gente, eu nem gravei do gato pra vocês verem Quando que a TV desliga Só minha claridade Mas é isso, gente Nossa Nossa noite do cinema Nossa senhora, que porra Nossa noite do cinema pode Nossa, ia ficar bom Nossa, a noite do cinema pode ser finalizada do nada Porque eu tô com sono Gente, não sei se vocês viram A memória do meu celular tá foda Ai, Deus meu Meu Deus, meu amor Você é muito cega, mano Eu falei, eu ia mostrar aqui pra gente Um sorrisinho aí pra vocês Música Ai, tá frio já Já não gostei, gente Eu sou muito foda E marshmallow Muito bom dia, gente Continuando de ontem Porque tá foda Porque tá foda meu celular Dá memória cheia e eu durmo Ai eu acordo com o Luca e eu durmo Acordo com o Luca e eu durmo Acordo com o Luca e eu durmo E a gente chorou Já desceu com a Carla Praticamente a gente tá dormindo só no período da manhã Porque é hora que ele curte um pouco mais Porque tipo, dá umas 5 horas da manhã Até mais 9 horas Mas, isso não é problema Gente, dá um jeito E vambora aqui Vai pra entrar um Aqui, gente Já tomei meu cafezinho com a gata Gente, eu vou cortar aqui Já tomei meu cafezinho com a gata Eu só vou deixar aqui a cabeça Porque sabe com quem é, né? Mamãe amamentando é foda E gente, esse vai ser o vídeozão Espero que vocês tenham gostado Agora eu vou pra correria E não se esqueça No canal, deixa seu like Porque o próximo vídeo tá muito bom Tem alguma coisa a dizer? Ah, que porra, cara É isso, gente Fui!